Boa tarde galera, boa tarde Brasil, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vim falar sobre a história da Miss Mavi Kamala Khan Vamos lá? Seja bem-vindo Compartilhe esse vídeo para seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho Esquece de inscrever no canal e ative o sininho Valeu? Miss Mavi, a origem dos poderes da heroína é diferente do esquadrinho O episódio 1 de Miss Mavi já chegou e deixou cá que eu mordo como Kamala Khan A Miss Mavi, esses poderes é diferente da série É diferente dos quadrinhos Atenção, o texto abaixo consiste em spoiler do episódio 1 de Miss Mavi e poema no Disney Os fãs do esquadrinho de Kamala Khan Podem ficar despecionados como o modo como a joia heroína ganhou seus poderes Na nova série do Disney Na nova série do Disney, Miss Mavi É que no esquadrinho Kamala Khan tem daniadas e inumano Quer ativar enquanto o raio negro personagem que apareceu em Doutor Estranho Se não estivesse da loucura Libera uma substância chamada névoa, ter gênero na estimoféia do planeta Ao ser exposta a substância, a jovem Kamala Khan descobre que possui poderes com superforças E a capacidade de fazer seus membros crescerem Vemos isso no primeiro episódio da série Por outro lado, na série Kamala aparenta ganhar seus poderes ou no minimo Canalizá-lo por meio de um cabelo celeste que pertencia a sua avó Apesar de eu poder de agradecer os membros parece perversivado na série Ela parece ter algum tipo de força cósmica Além disso, não há qualquer sinal de que a Kamala da série é uma inumana O que a torna muito diferente da personagem dos quadrinhos O primeiro episódio de Mishmash é intitulado Já sabe porque foca na personagem de Imana Velazhi Kamala Khan Essa é uma tarefa de tentar escapar da proibição de seus pais E comparecer a primeira Vigacom Uma conversão para fãs dos Vigadores Com seu melhor amigo Bruno Os pais de Kamala até permitem que ela vá Mas desde que é junto com o próprio pai E usando a fantasia inspirada no Hulk Feita por sua mãe Mas em vez disso ela escapa pela janela e usa a fantasia de sua heroína Favorita A capitã Marvel para tentar vencer a competição de cosplay da Vigacom No entanto Em busca de dar-se toque para o Vigador Ela encontra um Bachelet Que pertencia à vó No sotão da casa Quando ela consegue colocar o Bachelet Uma energia cósmica Suje vai subir por seu braço E os olhos de Kamala mudem de cor E ela dá uma voltinha no que parece ser outra dimensão Mas nem tudo termina em glória e poder Já que ela não tem noção de seus poderes E acaba causando um acidente e uma grande confusão na conversão Antes de escapar de volta só para ser contada por sua mãe Enquanto tenta entrar no defininho no quarto Uma cena logo após o crédito iniciais indica que Kamala já atraiu a atenção da organização governamental subsigial da SHIELD chamada da Margem Controlo O Controle de Danos Representada por Mitch P. Kesi Que já vimos antes em Homem-Aranha Sem volta para a casa e mais excelente no MCU Sgt. D.R.V. O episódio 1 de Mitch Marvel já está disponível na Disney+, O episódio 2 chega na próxima quarta-feira de Junho Já estreou há muito tempo Acho Revisão O episódio 2 chega na próxima quarta-feira de Junho Tchau Revisão Revisão Tudo o que você precisa saber sobre a Mishimaw na vermelha do MCU. A Marvel continua aproveitando o espaço da Disney para expandir seu universo e a próxima pessoa que ganhará uma série própria é a Mishimaw. Apresentada no Esquadril em 2013, o personagem chamou a atenção por trazer uma história de origem que se conecta com a nova geração característica que deve se repetir no seriado. Para a estrela, precisamos abaixar tudo o que você precisa saber sobre a personagem e a nova série, que chega a partir de 8 de junho. Estou há muito tempo, sabe? Há muito tempo, 8 de junho. Não sei qual hora que lançou, mas estou há muito tempo. Quem é a Mishimaw? O conjunto de Mishimaw já foi realizado por diversos personagens de quadril. Vem do canal Daire Karla Sofer, também este nome é realizado por Kamala Kiskan, jornalista da nova série do Disney. Apresentada nas AKS em 2013, Kamala é uma jovem de origem paquistanesa que mora em Gédex, que seus pais e sua mãe são rigorosas em sua criação e não gostam que a pessoa esteja obcecada por super-heróis. Primeiro da Capitra Marvel. No esquadril, Kamala tem a linhagem dos inumanos e quando o Gédex é envolvida por uma névoa tergêna, a jovem desenvolve o poder de metamorfose, sendo capaz de expandir seu corpo da forma que quiser. Mishimaw é a Capitra Marvel. Essa é uma dúvida que eu vou experimentar pela similidade de dizer o nome uniforme como tido até Mish a pessoa escadal Daire já visou o nome de Mish Marvel no começo de sua carreira como heroína. No entanto, depois de um tempo, ela adotou o nome de Capitra Marvel, que se diz até hoje. Já que eu vou experimentar para ser uma grande fã, já a Kamala-chan pode ser uma grande fã de Davi. Adotou o nome antigo como homenagem, então, a Mish Marvel. Somente é uma personagem diferente da Capitra Marvel. Quais são os poderes da Mish Marvel? No quadril, a Mish Marvel é uma transformação morta, ou seja, ela consegue expandir, deformar, diminuir e esticar a parte do corpo para utilizar a deformar que ele precisar. Além de conseguir aumentar e diminuir sua atratura, ela também possui um fator de cura, a ser adotante, para conseguir se recuperar rapidamente, ela precisa voltar à sua forma normal. Outra característica da personagem é ser capaz de alterar a aparência e colher do cabelo e roupas, conseguindo imitar até objeto animado para passar desespercebida. Já na série da TV, a Mish Marvel será capaz de conseguir figuras e lançar rajadas de energia córrega, mas não mudar a estrutura do próprio corpo. Qual é a coisa da série da Mish Marvel? O livro que você posta da série é formado por Iman, Iman Velocchi, como Kamala, Scam, Mish Marvel, Masteliz, como Bruno Carrelli, melhor amigo de Kamala, Uemi Treschi, como Naki, melhor amiga de Kamala, Zenobia Xoschi, como Mueba, Xan, mãe de Kamala, quantos episódios será a série Mish Marvel? A série da Mish Marvel no Disney terá seis episódios. Ela estará na seguinte hoje. Episódios 1, episódios 2, episódios 3, episódios 4, episódios 5, episódios 6. Mish Marvel terá a segunda temporada. Será? Até o momento, o Mish Marvel é apresentado como uma minissérie, ou seja, terá apenas a primeira temporada, ou seja, estará filmado. O que é que a Mish Marvel será um filme intramável que servirá como uma sequência de Capitão Marvel. Além da nova personagem, ao longo, terá a voz de Brille e Lasson, como Carol Dunk, Capitão Marvel, e D.T. e Onar, pare com Mônica A.B.A.O. Encontrou algum erro na matéria, na matéria A.B.A.B.A.N.U.S. Compartilha para seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Quem gosta de Mish Mávio, de Capitã Mávio, vai deixar seu like aqui no YouTube, deixar seu like, compartilhar para seus amigos e se inscrever aqui no canal, deixa seu comentário aqui embaixo se vocês quiserem, se interage aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui no canal, beleza? Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Valeu, obrigado, um forte abraço, valeu!